das instituições médicas, nos leva também a compreensão, muitas vezes, da história da medicina. Isso é uma conclusão óbvia, né? Eu sou do Maceió, sou professor aposentado por duas razões. Uma delas esperada, a compulsória, a outra muito desesperada, que foi patológica. E também trouxe o Zayt que está aqui, porque ele não foi alcançado pela compulsória. Bom, a Sociedade de Medicina da Rua teve como primeira sede, inicialmente ela não tinha sede, ela se reunia nas salas da Santa Casa do Impertório de Maceió, depois em alguma dependência do Departamento Federal de Saúde. A primeira sala em que ela teve como sede, foi na rua 2 de dezembro, esse casarão aqui, aqui em cima, era uma vasta sala, dividida por divisório de madeira, e embaixo havia, não uma farmácia ou escritórios, essa rede de farmácia é bem mais recente, mas o fato é que a única fotografia que eu tive foi essa, que não é muito linda. Depois a Sociedade passou a ser a sua sede, isso já em 1966, né? Ela foi criada em 1917, com sugestão do governador Fernando Lima, dentro das comemorações da emancipação política de Alagoas, como sabemos, a Alagoas era com marca do estado de Pernambuco. Desde os primeiros nomes de associação médico-cirúrgica, quando foi criada em 1917, depois passou a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Alagoas em 1984, depois, a partir de 1828, quando foi, inclusive, reestruturada, passou a receber o nome de Sociedade de Medicina de Alagoas. Até então, ela a dividia como associados, não apenas médicos, mas também dentistas e farmacêuticos. O primeiro presidente foi Luís Duracchi da Costa Leite, e o sétimo presidente do Paulo, nós vamos falar mais sociais, aproximadamente, Abelardo do Arco. Bom, no dia 10 de junho de 1939, numa reunião da Sociedade, o presidente Abelardo do Arco, leu o filme editorial do Diário de Pernambuco, publicado no dia anterior, sob o título O Ipaluismo Africano do Nordeste. Fazia referência ao relatório da comissão Rockefeller, advertido sobre a invasão do Anófis Gâmbia, agora pouco falado, né? Nas regiões Iberia do Rio São Francisco. Obrigado. Obrigado.